Música Tá bom! Não consigo respirar, senti com a sua pressa Vou viver pra te amar, vou viver pra te amar Eu vou te amar, e quero só te amar Eu vou só te amar, e quero só te amar Cone more, quero te amar Cone more, pra dançar, pra dançar Fazendo calqueado, calqueado Bora, bora, bora vai Vou ver pra te amar, e proé sua You're turning me inside out You're turning me inside out No they told me what it's all about To make the tears run dry You're turning me inside out That I don't have the situation Tchau, tchau. Tchau, tchau.